A mulher não tem tesão no homem mais. O cara é bonzinho e a mulher não quer homem bonzinho. A mulher que é um macho. Cara, você vê, porque isso é super comum. Já vi mulheres falarem isso. Puta, falar... Não, eu conheci um cara que ele tinha... Meu, era o cara que eu sempre sonhei. Era o homem que eu falava que tinha que me respeitar. E parecia ser honesto, fiel, tal. Tinha todas as qualidades que eu sempre quis no homem. Mas não sei explicar. Eu não queria ter algo sério com ele. Agora, com outro X, eu queria. Aí é que a mulher é um pouquinho diferente. A psicologia masculina e feminina são muito dispares. São muito diferentes. Nem sempre o que a mulher diz que ela quer, é o que ela quer de fato. Por quê? A mulher é muito dependente da aceitação do grupo. O homem não. Então, a mulher frequentemente fala aquilo que ela acredita. Que vai fazer ela parecer virtuosa para as pessoas. Então, a mulher fala assim. Eu quero um homem que cuide de mim. Que me ouça sempre. Que chore quando vê um filme. E assim, assim. Ela erenca uma lista. Mas não é o que ela quer. Ela tá falando aquilo porque vai deixar ela integrada ao grupo. O que ela quer é um homem frequentemente diferente desse. O que a gente... O grande problema nas relações hoje. É que a gente tirou a agressividade masculina das relações. A mulher não tem tesão no homem mais. O cara é bonzinho. E a mulher não quer homem bonzinho. A mulher que é um macho. Sabe? A mulher não quer um amigo. A mulher que é um homem. E a gente tá tirando isso do comportamento natural masculino. E isso tem... Toda relação pra dar certo tem que ter algo agressivo, selvagem. Não é agressividade machucar a mulher. Não é isso. Mas tem que ter algo que desperte, sabe? Ao mesmo tempo, a curiosidade, o medo da mulher... Eu li um artigo ontem. Ontem à noite. O prazer, o medo e a dor são pelas mesmas vias cerebrais. Então você tem que fazer um estímulo que faça isso na mulher. E o cara bonzinho é incapaz de fazer. Não consegue. Ela pega o cara... Que é o cara dos sonhos dela. Que sempre falou o que ela queria. É que ela viu que no filme era isso, né? Mas lembro. Cara, o que você tá falando... É recente na minha vida... Não vou mentir, não. É recente na minha vida que eu tenho... Vamos dizer assim... Me descoberto. A galera que nem imagina que ia vir isso, né? Descoberto realmente... Esse... Esse lance do que é masculinidade e feminilidade. Então é da época do podcast. Um pouco antes, né? Vamos dizer, há uns quatro anos atrás. Vamos dizer assim, talvez. Uma parada assim. É muito recente. E antes disso, eu era totalmente... Ia. Ia pelo que eu ia vendo. Dos meus amigos e não sei o que. Da mídia e tudo mais, né? E eu via que realmente eu caminhava mais por esse lado do frouxo do que do... Do cara... Que eu acho que é o cara admirado, eu acho, pelas mulheres, tá ligado? E aí quando eu comecei a... A conhecer, a estudar, a aprender... E de fato... Ir atrás de ver, entender e comparar... E porra... Mergulhar nisso. Você vai entendendo que realmente, mano... Você precisa estudar. Você precisa... Porra, velho. Mas pra perto do que a sua... Do que a masculinidade mesmo, tá ligado? E que não tá nada a ver com o que você mesmo falou. Tem nada a ver com a agressividade de agressão à mulher. Nada a ver. Não chega nem perto. Nem passa nos sonhos do cara mais agressivo. Do cara mais masculino. Não passa nos sonhos dele agredir uma mulher, um exemplo. Tá ligado? O masculino que eu digo do que a gente tá falando, do exemplo, bom. Sim. Né? Porque tem a masculinidade também, bebezinho, é... Des... Zoada. Sei lá, desconectada aí, toda louca, né? Um exemplo. Aí também, x aí também... Até a gente quer resolver uns caras desses, né? Sim.